Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games. Bom, estamos de volta aí, TS2, que não é a nossa série da RBR não, tá? É apresentando o mod pra vocês, já tá aí na capa da thumbnail pra vocês, né? Essa maravilhosa Scania 143M Intercooler, cara. Beleza? Vamos trocar uma ideia bem bacana no decorrer da viagem aí pra vocês verem onde faz download. Beleza? Vamos nessa aí? Peguei uma carguinha aqui da torre de esteira, que a gente vai levar num lugar onde a gente não descobriu. Pra quem não sabe, esse perfil meu aqui é fechando o mapa 100%. Pra gente ver aqui, ó, no mapa, 75.32. Tô jogando direto com esse perfil em live. Vamos trocar uma ideia bacana aí, vai? Vamos lá, fica parado que não gira, né mano? Bom, antes de começar, olha que bonito, cara. Olha que bonito tá esse caminhão aqui. Olha só. Olha isso aí. Ó. Vamos ligar o marvadão. Já vem com som próprio, tá? Pro som funcionar, se você for fazer o download, se você tiver usando algum pack de som, você tem que tirar. Acender a luz aqui. Farol alto, acende o farol de milho lá embaixo, ó. Top, hein? Olha lá. Yes! Vamos nessa? Ó, tá bonitona, cara. Vou só dar uma arrumadinha aqui. Eu acostumo deixar um pouco mais pra trás aqui. Aí, beleza. Bora sim, vambora. Pertinho, viaginha de 88km ali, ó. É, eu tô indo pra uma... É uma mineradora. Onde a gente não descobriu no mapa ainda, tá? Agora eu tenho um programa aí. Que me mostra. E deixa eu pegar carga pros lugares onde eu não fui ainda, né? Fica bem mais fácil da gente descobrir o mapa 100%. Vai, tio. Passa antes que vem carro, tio. O vidrão fumê, por isso tá meio escuro do lado aí, né? Bom, antes de começar, já começando, deixa o seu like marotão aí. Compartilha o vídeo pra dar aquela força no canal. Se você estiver chegando agora, não se esqueça de se inscrever e ativa o sininho de notificações. Beleza? E se possível, assista o vídeo até o final. Isso ajuda muito, tá? Já falei que a gente tá fazendo live segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sete horas da noite. O link tá aí na descrição. Os dois canais de live. Um é o nosso canal secundário. Aqui no YouTube mesmo. E o outro é lá na Twitch. Vai, tio. Passa, tio. É lá na Twitch. Ô, tio. Passa, cara. Meu pai do céu. Vou bater nesses andantes ali, ó. Vou arrastar o carrinho pra fora, né? Ih, esse... Esse retrovisor tá ruim de enxergar ali, véi. Tinha que ter arrumado ele, mas tudo bem. Então, o link tá aí na descrição do vídeo, tá? Sete horas da noite. Bola lá que vocês vão se divertir, beleza? Bom, pra fazer o download desse caminhão é simples. É só aí embaixo no comentário, afixado aí no topo, o meu comentário mesmo, tá? Eu não deixo o link na descrição do vídeo. Eu deixo o link no meu comentário. Eu mesmo comento o primeiro comentário. Tá o link aí pra download. Firmeza? Lembrando, você está chegando o dia do sorteio do cockpit, tá? Quem tá participando lá do nosso Instagram. Se você não estiver participando, é só procurar lá no Instagram. ArrobaPlaysGames. Firmeza? E a 26 eu sorteio em live. Boa sorte a todos, né, mano? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam da Scania. Vamos colocar uma ideia bem bacana aí. Eu tento responder vocês na medida do possível, né? Tem umas três tempos, cara. Ai. E ontem eu falei em live. Eu recebi a chave do acesso antecipado do TheBuzz. Já joguei. E eu só vou poder apresentar pra vocês no dia 18, às 7 horas da noite, tá? Então fica ligado no nosso canal. Eu acho que eu vou aqui. Vou ter que virar. E bateram aqui, velho. A gente tá com o escalete ligado. Vamos ver a buzinha. Buzinha de carro, mano. Será que bateram mesmo ou é clãsito que tá aqui? É clãsito, cara. Nossa, acho que eu vou cortar. Vou fazer uma manobra meio esquisita lá, velho. Esse semáforo, né? Rapaz. Vai demorar um ano pra gente chegar até lá no semáforo. Demorei uns dois minutos e meio, mais ou menos, pra chegar aqui, mole? Vamos ver a hora que abre pra gente aqui. Acho que abriu o semáforo da frente lá, pra gente aqui, né? Semáforo três tempos também. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. A CIDADE NO BRASIL Será que eu tô passando no lugar certo? Que é onde eu não descobri ainda? Deixa eu ver Tô A parte que eu não descobri ainda Tá certinho Beleza Coloquei dois cachorrinhos dentro do negócio ali Olha lá, balança com a cabecinha Bora Para de brincar, João Essa viagem eu tô fazendo pela empresa também Assim a gente já vai contabilizando a viagem para a empresa Empresa 3 Games Se você não sabe, a gente abriu uma empresa Onde que tem lá no Discord A galera tá se divertindo pra caramba Tem 60 funcionários É só procurar aí no nosso canal Um vídeo que eu postei Como que faz para participar da empresa É só procurar aí no canal Eita Vai carrinho, vai carrinho Sinto muito, fechei o carrinho Olha o seu atleta no retrovisor A chuva que está vindo lá Você é louco Um pouco preto, fi Vai chover, hein Eita Aqui Aqui 19km Eita Eita Eu pensei que fosse uma mineradora Aqui Eita Tá pesado Subir aqui Rapaz É tipo uma mineradora Lá no canto Com esse retrovisor maravilhoso Que é para estacionar, fi Aqui Eita 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 Tá bom Não precisa ser 100% também não, né Vamos lá Carregar Vamos ver se deu lá a missão para a empresa Beleza Bora Link Ae Foi isso aí Espero que vocês tenham curtido Conforme eu falei Link tá na primeira mensagem aí no comentário Minha, tá Tá fixado aí Beleza Só fazer o download lá Lembrando vocês Que fez o download Descompatra e joga na pasta mod Depois clica lá Em Concessionária Depois tem a parte de baixo Que a ESS colocou, né Mods Ele vai aparecer lá Beleza Vamos colocar uma ideia bem bacana no comentário aí Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Valeu E Fui